A gente tem uma certidão, reconhecendo que a gente é uma quilombola, né? A gente é de geração mesmo de escravo. Minha avó nasceu e se criou aqui. Ela tem 111 anos. A gente é vigiado 24 horas. A gente não dorme à noite. Quando a gente cochila, a gente pensa que não vai acordar no outro dia. Porque, na verdade, no fundo das nossas casas, à noite, é cheio deles. E é encapuçado, aquele negócio preto no rosto. A gente não sabe quem é a pessoa, a gente só sabe quem é da Marinha, por causa da faca. Era muito bom. Era muito bom isso aqui. Muita alegria. Muita alegria pra gente aqui. Todo mundo nasceu. Meus filhos nasciam, tudo se criou aqui. Eu nasci e me criei aqui. E por que eles estão? Que essa perseguição comigo. Pra me tirar desse manto. Uma terra que eu nasci e me criei. Pra ir pra debaixo da ponte. Aí depois estão dizendo que a gente quer invasor. Nós não somos invasor não, moço. Quando eles chegaram, acharam a gente. A gente catava café. A gente plantava roça. A gente vivia das plantações da roça da gente. E a criação. Criava porco, criava muita galinha. Já viu? E a gente sobrevivia disso. Quando eles fizeram essa vila militar, esse condomínio... A gente trabalhou muito pra ajudar eles, meu irmão. A gente trabalhou muito. Porque aqui era um caminho de estrada e de boi. Passava aqui pela frente. Já viu? Eu vi esse calçamento aqui. Eu vi, trabalhei. Vendi comida pra fazer esses prédios. Já viu? E hoje, maltratada desse jeito. Quando o pai desses meninos meus, meu esposo, trabalhou... Fazendo a base na Valdeira Atu. Porque ali não tinha base. Aquilo aí chamava Ponta de Areia. Já viu? O pai dela trabalhou muito naquela construção da base na Valdeira Atu. Depois que eles chegaram... Porque eles me procuraram pra trabalhar. Eu lavava. Lavava, passava. Porque o primeiro fuzileiro que apareceu aqui... A mulher dele teve filho na casa da fazenda, que era do meu pai. Já viu? Quem ajudou das seis foi eu. Aí mandei chamar a parteira. Já viu? Eu nunca cortei em bico. Mas menino, muitos meninos, eu aparei aqui. Então tinha uma boa convivência. É, tinha uma boa convivência. Não era muito boa não, do amor de Deus. Não era muito boa, mas dava pra gente viver. Já viu. E hoje as pessoas aqui chegaram... E quando foi que começaram os problemas maiores? De pouco tempo pra cá. O que é que houve? De pouco tempo pra cá. Eu fui pra casa do filho pra operar a vista. Porque tava cega, cega, cega. Aí fiquei lá, eles vieram aqui já com esse papel, deram ao meu filho. Meu filho levou. Não sabia que eles estavam pra perseguir a gente, pra gente sair. Aí tomaram aquela atitude assim, de uma hora pra outra. Eu cheguei eles daqui pedindo o terreno, pedindo o terreno. Dizendo que era pra eu sair, que era pra procurar pra onde ir. Que eles queriam o terreno. A gente tá precisando fazer prédio aqui. Pra gente morar aqui, os fuzileiros. A senhora tem que desocupar. Vá pra casa do parente, vá pra casa de um filho. Eu não ia sair da linha. Acabei minha mocidade, minha resistência toda aqui. Eu vou sair pra ir pra casa. De um filho ia pra morrer. Na casa de um filho. Eu não posso sair. Eu nasci aqui, certo? Na barragem dos macacos, que hoje é quilombo do Rio dos Macacos. Somos família de gente analfabeto, viu? Que não tivemos oportunidade de aprender a ler. Porque muitas das vezes fomos proibidos de sair daqui pra estudar lá fora. Pra gente estudar, a gente tinha que ficar em casa de tios lá fora. Ou então em casa de conhecidos, viu? Então, quem teve uma oportunidadezinha, estudou um pouquinho. Quem não teve, é analfabeto mesmo. Nós somos família de pessoas analfabetas. De 70 pra cá, foi construído esse conjunto aqui da marinha, né? E depois desse conjunto que foi construído, a marinha começou a perseguir a gente. Mas é uma perseguição ferrênia mesmo. Minha mãe, ela pôde sobreviver e ver um filho dela ser espancado na portaria. Porque vinha pra casa com a família dele. É um que tá aí. Esse que tá aqui é Luiz. Luiz foi espancado na portaria. Ele foi preso. Levaram ele pra quinta. E os fuzileiros da marinha chegou na quinta e mandou o pessoal da quinta matar ele. Nós estamos vivendo praticamente ilhado aqui, ó. Minha mãe, minha mãe cercaram ali na frente pra ela não passar. Tem recato dela aí, ó. Certo? A gente saiu. Quando a gente chegou, tá minha mãe toda fechada de arame, ó. Certo? Do lado de cá, sem poder se locomover. Porque eles fecharam tudo. Porque eles ainda estão pegando o banho do passado. Certo? Eles ainda estão caminhando no banho do passado. Porque ele fala em pau de arara. Fala em perversidade com a gente. Faz sinais de perversidade. Passa por a gente fazendo sinais de perversidade. Como que vai machucar. Então nós vivemos com medo. Nós vivemos o oprimido e com medo aqui. E eles dizem o quê? Que eles são a nação. Que eles estão aqui pra proteger a gente. Que vão lá pra fora proteger o Haiti. Que vão lá pra fora com navio escola pra Amazônia. Pra curar o povo. E a gente vive aqui desdentado, sem cuidado nenhum. Porque a gente não tem oportunidade de ir em lugar nenhum. Nem na igreja dele ninguém entra. E hoje eu vivo com medo dentro da minha própria casa. De eles entrarem aqui, me arrastarem, eles vão matar e matar. Aqui era tudo caatinga. Ali era roça e casa. Esse ato que o senhor tá vendo ali. Não tá aqueles prédios, aquelas casas ali. Era roça e casa. Eles botaram aquele povo tudo pra correr, sem direito a nada. Tem gente aí que ainda estão por aí, coitados. Jogados por aí. Mas saíram tudo aí, sem direito a nada. Com 50 famílias. Eu cheguei aqui em 1960. Vim trabalhar na fazenda dos Martins. Os Martins eram um grupo junto com o Magalhães. E tinham usina de açúcar. Aqui em Aratu. Então o que é que acontece? A usina abriu falença. Né? E aí aqueles, os trabalhadores moravam assim. Tinha as roças deles, as casinhas deles, né? No que abriu falença, ele disse, ó. Você fica com a tua área. É tua, como indenização. Plantava de tudo. Aqui, ó. Isso aí, esse mato aí era roça. Plantava o que? Olha, nós plantava aqui abo, machi, xabroba, melencia, aimpim. Banana ainda tem aí por dentro do mato. É, mangueira, jaqueira, abacate, cacau. Tudo nós tem aí, né? Agora, aimpim, mandioca, esse negócio, nós paramos de plantar. Paremos de plantar porque eles não deixam. Daqui até a pista, lá, tudo isso aqui era plantio. Era roça. Era roça. Aqui já tem na faixa de uns 30 anos que eles já vêm sempre nos apertando. Para parar, para parar de plantar, de plantar, de plantar. Agora, a coisa afetou mesmo totalmente de seis anos para cá. Tinha uma casa de farinha ali. Aqui era tudo prontinho de mandioca. A dona da casa fazia farinha. Beiju, bolo de aipim, tapioca. Fazia muitas coisas na casa de farinha dela. Mas acabou com tudo. A marinha proibiu tudo. A gente parou de plantar porque a marinha não permite mais. E a casa de farinha foi destruída. A minha família mora o bolo. Duas, três famílias numa casa só. O que não pode fazer a casa é que eles não deixam. Se fizer, eles vêm derrubar. Tá caindo, tá toda escorada a casa. Qualquer momento, essa casa vai cair. Eu mesmo tenho 30 anos. Nasci, me criei aqui. Meus pais, minhas vós, minha avó, minha bisavó. É daqui, então. A gente tá fazendo. Eu mesmo tô fazendo ali agora. O quarto de sala ali. Porque não vai dar pra ficar nessa situação aqui. E em qualquer momento eles podem chegar ali e derrubar. A gente chega mesmo e derruba. Não quero nem saber quem tá dentro de casa e quem não tá. E aí várias perseguições a gente vem seguindo aqui. Na derrubar a casa de meu irmão, veio 120 homens. 120 homens, tudo bem armado. Aí ninguém passava, né? Até as criancinhas de um ano que estavam chorando porque ele tava derrubando a casa do meu irmão, as filhas dele, que uma tinha dois anos na época. Eles com zíper apontando, mandando voltar. Porque não era pra encostar. Se até criança chegasse junto dele e dizia que ia atirar. Não encosta. Se encostar alguém, a gente atira. A gente não tem banheiro. A gente faz assim, um local assim, tipo um banheiro, sabe? Mas a gente não tem banheiro. A gente não tem autorização de botar rede de esgoto, que eles não dão. Eu já tentei. Eles entram dentro do local onde a gente faz nossa... toma banho e tudo. A gente pode estar nua como for. Eles entram, invadem mesmo. E aí invadiu dentro da casa de moradores de cavalo. E aí entrou numa porta, na porta da frente e saiu do fundo. E todas as coisas que a gente tinha dentro de casa de alimento, eles furaram tudo. Sem direito a uma casa digna, sem direito de trabalhar, sem direito de estudar, sem direito de água e luz. toda a infraestrutura que um ser humano hoje tem. E como a gente sabe que por lei tem de ter as suas melhoras nas suas vidas, a gente aqui estamos escondidos. Estava escondido. Estão dizendo que a gente quer invasor. Nós não somos invasor, não, moço. Quando eles chegaram, acharam a gente. Estava escondido. Obrigado.